Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com mais um desafio da galera, no caso aqui do Lightfox Eu já vou resumir o desafio dele, que é aqui ó, o radioatividade, era mutação antes também, mas aí ele mudou algumas coisas Ele colocou em outros comentários mudando isso aqui, então vou pegar essa versão aqui Que basicamente é como vocês podem ver, usar no mapa vertedouro, no modo difícil até a roda ir dar sim Ele falou que se eu quisesse pegar um mapa mais fácil e ir até as 140, eu podia Mas já que a ideia é isso daqui, não tem porque eu não tentar no vertedouro, né? E aí os mamaquinhos que ele falou é esses daqui, ele não tinha falado submarino, mas encaixa no tema E como ele tinha colocado no etc, eu acho que ele colocou justamente pra eu ver outros macacos poderem encaixar no tema O que basicamente é, né? O colinha de cima, o submarino de cima, é, o colinha de cima é por conta dele ser aquele de Salve Bloom, BBB, BBB, BBB O submarino ali, por conta da parte de reator de Buntone, o dele em si, né? Que é, que seria algo tóxico também O morteiro de cima, a mesma coisa, e o do meio, provavelmente por ele ter sofrido alguma mutação, coisa do gênero Porque tóxico mesmo deve ser a bebidinha que ele dá pros mamaquinhos aí Mas não veio ao caso, vamos lá É, a Gwendolyn, ele falou que eu podia usar tanto o Pet Kaiju quanto a Gwendolyn Cientista, tá? Ele definiu as skins aí, eu vou preferir usar a Gwendolyn aqui nesse caso, tá? É, até porque eu acho que tanto a Gwendolyn quanto o Pet não cabe lá no meio, então... Eu acho que eu vou preferir a Gwendolyn mesmo, porque aí eu posso colocar a Molotovzinha dela lá dentro, né? Então só vamos confirmar aqui, né? Tô com ela certinha, bonitinha, let's bora Ok, 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 ok Lembrando que eu tô com as regras padrões de um mapa no difícil, tá? Difícil padrão, sem mais nem menos Vamos confirmar, né? Se a Gwendolyn entra aqui no meio É, ó, ela não entra Eu poderia começar com ela pra cá e usar a Molotovz lá no meio, nessa rodeida 6? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, dá pra colocar a Alquimista pra bater lá dentro depois também Mas eu vou começar então com um Colinha lá no meio, que eu acho que... Deixa eu ver se o Alquimista cabe lá no meio O Alquimista cabe aqui no meio também Nossa, agora eu tô numa indecisão Viu que o Cola não vê através de parede, né? O Alquimista vê Aí, 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 aí Só que se eu for usar o Alquimista no meio... É, eu vou usar o Cola, vai Eu vou preferir usar o Colinha aqui E vamos por a Gwendolyn já, mano Eu acho que... Eu posso por aqui onde que vai vir o Moab Ou eu ponho quando o Moab sai Cara, eu queria que ela batesse o máximo lá dentro possível Então, eu acho que... Cantinho tipo esse daqui é bom, ó Vou colocar aqui Vou colocar a Molotovz dela pra cair aqui assim, ó Que deve pegar a galera lá dentro Aqui assim Vamos torcer pra dar mão Já vou testar agora, mano Deixa eu deixar isso aqui acelerado Vamos ver, ó Vou tacar a Molotovz dela lá dentro É, pega Pega, tá bom Tá bom, tá interessante Eu já vou ter que melhorar esse cara aqui Pelo menos com cola corrosiva Pra ele conseguir estourar balão, mano Senão a gente tá Lasqueidos Eu acho que... Na verdade, era melhor eu já ter guardado Com o Morteiro, né A melhor opção, assim, de longe Eu acho que era Eu tô pensando melhor Ter guardado direto pro Morteiro é melhor Ah, mas o Subzinho já ia pegar uns estouros aqui Ia Mas o Morteiro ia ser melhor de modo geral, né Com toda certeza Mas tá bom, aqui agora ele tá estourando Eu já vou fazer isso, mano Eu já vou pro Morteiro Duro no Morteiro É que a gente só tem o caminho de cima E eu gostaria de ter o caminho de baixo aqui Não é brincadeira o quanto que eu gostaria de ter o caminho de baixo aqui Nesse desafio, cara Mas tudo bem Mas tudo bem Então vamos pegar o Morteirinho Vou colocar aqui mesmo E cara, se eu colocar ele bem na minha Que ele ainda vai atingir os balões, será? Mais ou menos Então eu vou colocar ele pra cá Mesmo eu vou pelo Safe Vou colocar ele pra cá E cara Eu acho Que eu vou fazer esse cola Vai ser um pouco ruim A curto prazo Mas eu quero muito fazer o caminho de baixo, velho Nossa, como eu quero fazer o caminho de baixo Mas eu tô preocupado com o primeiro Moab Tá, eu vou fazer o caminho de baixo E aí Eu vou Melhorar esse cara, mano De qualquer maneira eu já tenho que colocar um Sub aqui Vou colocar um Sub aqui E vou Ai meu Deus É Passou, fazer o que? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um Sub aqui pra tirar a camuflada E futuramente liberar um Tier 4 também Além disso Eu posso também É Usar esse cara aqui no caminho de cima Pra matar um Ab E eu acho que dá Mas ele é meio caro Por sua vez Então eu teria que já sair melhorando ele, mano Então eu vou fazer isso E aí eu tento usar a Gwendoline Pra estourar o camuflado Da 24 E quiçá Da 33 Também Uma quantidade boa Da 33 Acho que vai ser mais ou menos isso aí mesmo Tá, o Morteirinho tá desse jeito E cara Eu tô pensando aqui Se eu vou querer fazer o Energizador Embaixo da Gwendoline, mano Quanto estiver no alcance de heróis Ganho 50% mais XP E as recargas de habilidades Macacos aquáticos Caem na metade Mas isso aqui, ó Reduz todas as recargas É global Então eu posso acabar fazendo ele aqui sim Porque como é um mapa avançado Ela no iniciante Ela já pega level 20, né Aí se eu faço um outro Sub aqui Cara, eu vou tentar Deixa eu fazer isso aqui Se eu coloco um outro Sub aqui Pega aqui, né Ó Eu acho que pega aqui, né Tá pegando Como se estivesse pegando nela Eu vou arriscar aqui sim, mano Eu vou fazer o caminho de cima Nesse aqui, então Aí Nossa, se não pegar Eu vou estar muito triste, velho Eu vou ficar muito triste Eu usei a Molotov na rodada de roxa ainda Eu sou burro também, né Meu Deus, amado Tá, mas tá bom Tá bom Vai ser isso, cara Vai ser isso Eu já vou tentar pegar esse reator de Montorno Porque ele vai defender bem lá no meio dos balões pra gente E depois dele Eu vou pegar só duas vezes no meio Ou eu pego de baixo pra aplicar mais vezes Eu vou pegar no meio por conta da perfuração em si É, eu vou pegar pela perfuração em si E aí eu tento já guardar ali pro... Cara, agora não Eu vou deixar sem por enquanto Eu vou tentar já guardar pra esse grandão Como tá na 35 Eu não sei se dá o dinheiro exatamente Vamos ver Vamos ver Porque eu realmente tô com medo do primeiro Moab, cara É, isso aqui não vai dar não, tá Minhas opções Fazer mais morteiro Que não seria uma ideia tão ruim Minha outra opção seria O pau cola Eu vou pelo cola Vou pelo cola E acho que eu vou com mais um morteirinho, mano É, eu vou com mais um morteirinho Que eu vou pôr aqui a mira dele daí Fazer a mesma coisa, ó Vou iniciar Vamos deixar eles baterem aqui um tanto, né, mano O certo talvez era fazer um pouco de micro nesse... Pelo menos nesse morteiro Em um dos deles, né, mano Que eu tenho que tacar Porque é o que sai, né Ui Vai, 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 morteiro 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 Nice Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É, se eu tivesse feito desde o começo o microzinho Eu acho que tinha... Tinha lidado nem sem sair daqui do meio, tá Então tá bom, cara A gente tá bem, tá bem Eu tô com mais medo, na real É do late game, mano Por isso que eu fiz no modo de partida De agenciador de partida Pra reiniciar na última rodada No pior dos casos, tá ligado? No pior dos casos Então vamos já pegar esses perfuraçãozinhos extra desse maluco aqui E aí, ó Agora eu vou tentar fazer esses dois morteiros, mano Opa, deixa eu pegar esse aqui Como grandão, pô Acho que não tem um porquê não querer fazer isso agora, não Tá Agora eu vou tentar fazer o cola tier 5, eu acho Eu acho que eu não consigo fazer o tier 5 dele até a meia 3 Eu não lembro o quanto que fica Bonitinho o custo Mas seria bom Mas eu também não tô comendo a meia 3 Porque na via das dúvidas a gente faz um outro grandão E a gente tá com Assim, o nosso setup de macacos Ele é bom contra a cerâmica de maneira geral, né Então acho que não é a nossa maior preocupação mesmo, não Acho que é mais uma A vince Mas tá bom, aqui a gente acelerou o dano, né Já tamo com o grandão E tamo com isso aqui no tier 4 também Na via das dúvidas eu tenho as habilidades da guenolin Eu acho que dá pra guardar sim esses 22 mil agora E ó Vai dar o dinheiro sim, mano Tranquilo, acho que eu vou ter o dinheiro pra meia 0, tá Que seria muito bom ter Se não tiver eu acho que eu venho no mor... É, vou ter, ó GG Já tô até clicando aqui, ó Perfeito E guys, eu tava pensando Eu queria muito ter o caminho do meio do sub E eu acho que eu poderia ter trazido, tá Porque, ó Isso daqui tem uma chance Eu imagino que pelo menos esses dois aqui Seja na parte ali nuclear É que assim, o míssel balístico em si Não necessariamente é, né Se eu não me engano o míssel balístico é... Ele tem a versão... Tem outras versões, né Sem ser unicamente radioativo E aí o capacidade de iniciativa e o outro poderia ser isso também Eu já acho mais difícil, né Mas... Porque, cara Ir fazer um spanzinho de submarino do meio aqui pra mim Ia ser fantástico Mas aí eu tô pensando em mim já também, né Então eu não vou ficar falando muito não Guys, eu vou fazer aqui Um outro desse, mano Antes de guardar pro tier 5 desse aqui Ou não Eu aproveito que a gente já tá forte Já guardo esse dinheiro aqui direto Aí se precisar eu faço isso Eu vou fazer pelo menos isso aqui então Só pra me deixar mais seguro Com os camuflados que podem vir É, eu vou fazer isso então Vou já tentar guardar pro maior de todos Que eu acho que vai ser bom Por mais que o energizador seria bom também Mas eu acho que do tier 5 que eu quero fazer aqui Hum... Pera aí Eu acho que eu vou desistir da ideia do energizador Vou fazer esse aqui sim no tier 5 Só que depois eu acho que eu vou fazer Esse daqui pensando no bad, mano A gente vai até a rodada 100 Tá, esse aqui é um problema do Bexiga do Futuro Eu vou focar agora no maior de todos, vai Eu acho que dá pra aproveitar que a gente tá forte Que a gente consegue lidar até a rodada 80 aqui Bem tranquilo Aí depois da 80 a gente volta Porque eu acho que aí se for necessário Usar umas habilidades da Gwendolyn E ó, chegando na 80 Eu nem reparei, mano Eu já tava cagando Tava aqui moscando Tava literalmente esperando os UMD Essa aqui é a sincera E vamos lá Maior de todos, então Tamo bem mais forte agora Esse maior de todos Dá até vontade de colocar aqui Mais pra meio Que eu tiro dele Falar sincera pra vocês E... Eu acho que eu vou fazer isso Tá feito Tá feito Esse daqui volta aqui pra cima Então Que ele é um... Mais fracinho Mais fracinho Mais fracinho Eu acho que eu começo a trabalhar Então no... No caso aqui da... Do arquimista, mano Na arquimista desse... Do meio E aonde que eu vou querer colocar ele? No alcance aqui da Gwendolyn Pra ela tacar o esquenta aí nele? O esquenta aí vai pegar aqui, será? Eu acho que vai, né? O esquenta aí pega aqui, né? Pega, ó Pega de boa Já até testamos isso Então eu vou fazer assim Já vou fazer ele aqui no Tier 4 Sem nem ver E aqui tá uma torre Que eu não sei usar E eu não sei qual que é o melhor caminho Das duas Como eu quero que ele dê dano Eu imagino que seja de baixo Eu realmente não sei, mano Fazer desse jeito O posto de ácido não compensava, né? Porque ele só usa Quando ele não tá atacando Mas... Ele usa ainda, né? Pelo menos Tá, vamos tentar guardar Pro transformação total Porque o transformação total Ele vai ser bom Pra gente matar o Bad Pelo menos Ele também vai ser muito útil Em rodadas de DDTs De maneira geral É... Exceto na 99 Porque a gente não vai querer usar A habilidade lá Pra poder usar no Bad, né? Mas aí eu acho que a gente consegue Usar as habilidades da Gwendolyn Qualquer coisa na 99 também Tamo bem, tamo bem 48 mil por sua vez Isso aqui, né? Isso daqui Pra juntar esses 30 mil É, vai demorar um tequinho Eu não quero posicionar Os outros alquimistas agora não, mano Ele só transforma Terrestre, né? Eu vou testar uma coisa É... É que eu não lembro Se ele vai manter O alcance da torre Que eu coloquei aqui Ou se cria uma nova Eu acho que cria um alcance novo Mas... Talvez compense Eu colocar colinhas aqui Em vez de outros alquimistas É que os outros alquimistas Eu posso fazer umas melhorias Da hora aqui, né? Mas eu acho que compensa Eu colocar os colinhas Pelo preço Pra serem transformados Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente já tem Um dano marota Aqui As cerâmicas que saem E temos esse cara Que é bom Quanto a cerâmica também Ele dá um dano ok Em Moabes E ele fica ainda Dando uma cistonadinha Assim, ó Que tá... Tá filéu Tá filéu Tá, 88 Daqui pra frente É super cerâmica Mas nosso time É tão bom Quanto a cerâmica Que eu acho Que a gente nem vai sentir Muita diferença Exceto quando for cerâmica Reforçada É, nem com a cerâmica Reforçada A gente tá sentindo Diferença, não É isso, né? É isso Cara, esse maluco aqui Tá bom, né, velho? Ele tá gostosinho É a minha cola favorita ainda Tá, vamos ver Como que a gente Tá com o DDT É, não tá tão gostosinho, não Eu acho que eu vou usar Molotov na 93 95, talvez eu use Essas três habilidades Que a gente tem aqui 99, eu acho que Só a Gwendoly Deve dar conta também, mano Acho que a Gwendoly Só deve dar conta Cara, eu acho que vai dar Se rodar assim, mano Por incrível que seja Macaquinhos que eu não uso Com tanta frequência, né O Alquimista do meio E Morteiro de cima É, vai dar bom Vai dar bom Cara, aqui eu vou usar Uma Molotovzinha Só pra acelerar Esse processo aqui 93 Pra ser o DDT Eu vou usar o Level 10 Toma Pra garantir Que não vai ter problema Nice 94, acho que Eu nem preciso usar A habilidade E Isso daqui Eu acho que a gente Na 96 Consegue o dinheiro, tá 96 Máximo 97 O que é bom Se a gente conseguir Ter ele pra 98 Eu acho que eu vou Querer usar ele na 98 Vou usar uma Molotovz aqui Pra dar dano Nesses carinhas Eu vou usar Quando voltar de novo Aproveitar que a Molotov Desse cara aqui Volta rapidinho É, o dinheiro Desse aqui vai dar Na 95 mesmo Tipo, quando terminar Na 95 Não, durante os DDTs Aqui, que vai vir ainda Um monte de DDT Um monte de Moab Eu acho que vai dar A grana, né É, eu acho que vai dar A grana Olha lá Vou atacar uma Molotovz Mais dois stuns do morteiro Dois Vou usar a level 10 Vai, vou upar esse aqui Pro level 5 Assim que der Tô clicando Tô clicando E nice Aqui eu acho que eu não preciso De mais habilidade não Mano Aqui eu acho que lida tudo Bonitinho Vou até acelerar de volta GG, mano GG GG Aqui já foi Aqui já foi Vou colocar então Um Alquimista E um Colinha E vamos ver Qual é que dá, tá ligado? Vou deixar acelerado Por enquanto Já que eu não vou precisar usar Vou ficar usando sempre O Molotov da Gwendolyn Quando der Porque eu acho Ela é uma habilidade muito boa Não tenho porquê Não querer usar Mano Eu acho que eu vou usar O Alquimista Só pro Alquimista bater Sabe? Dar um hitzinho lá dentro Acho que talvez compense Tá, aqui eu acho Que eu vou precisar Usar a habilidade Do Alquimista, mano Não tô me sentindo Muito seguro não, tá? Vou usar Vou usar Não estou me sentindo Muito seguro Vou usar a level 10 Dela aqui pra acelerar O processo também O Molotov Não me senti seguro Nessa 97 Ele estava andando Demais Da conta Su Demais Da conta Tá? Cara, e aqui eu acho Que eu vou ter que usar De novo, né, mano? Vou esperar a level 10 Da Gwendolyn voltar Pra usar junto Pelo menos Tá, então eu vou usar aqui Já eu vou usar a level 10 Da Gwendolyn Assim que voltar Toma Aí é ruim Quando eu vou ter level 10 Pra Gwendolyn Pros DDT Reforçado Nossa Como eu tô feliz Tomei Na Jabirosca Ai, eu tô rindo De nervoso Vamos lá Vamos torcer pra eu não perder Agora meu 99, mano Estuna esses DDT Por favor Nunca te pedi nada Hoje, jogo Estuna 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 Nice Ufa Eu fiquei com medo De perder Agora, tá? Tá, mano Aqui é Transformar Level 10 E brum Danuzinho No Bad Não vai ser o suficiente, mano Aliás, eu coloquei quantos? Meu Tá faltando um Ser transformado Ainda, cara Caberia mais um aqui Mas, nossa Ele mal tomou dano, hein Não gostei do dano Que foi aplicado aqui, tá? E, ó Eu devia ter usado Esse Alquimista antes Se eu perder aqui Eu vou reiniciar Eu acho que vai dar certo, mano Vamos trazer isso aqui pra cá Por garantia Se estourar pra lá Tá ligado? Ele stunar pelo menos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Levou 10 Nossa Vai, eu vou acelerar aqui, vai Vamos reiniciar essa rodada Dale, vamos, vai Faltou mais um carinha Que dava pra ter posto aqui A gente tem que usar A habilidade do Alquimista Um pouquinho mais cedo também E eu vou tentar fazer micro Com esse cara aqui Desde o começo, então, beleza? Então, vamos lá Vamos tacar a bomba dele Lá na boca Acelerar um pouquinho Passou pra cá Toma a bomba pra cá Acelerar um pouquinho Aqui E aqui eu vou usar Já a habilidade, ó Tum, tum Deixar eles trabalhar Porque assim que der a volta Ele vai Ah, eu podia ter usado A molotov da Gwendolyn, né, mano Pra acelerar o dano de novo É, aqui eu fui trouxa, hein Aqui eu fui trouxa, cara É, a habilidade do Alquimista Tinha que ser um pouco mais cedo De novo, mano Eu errei o time de novo Mas aqui vai dar, ó Toma a habilidade Continua aqui no Morteirosons Pelo menos a gente fez Aquele quinto ali Que faltava, mano Ele transforma cinco, né Ai, meu Deus Tá Alquimista um pouco mais cedo Alquimista um pouco mais cedo Não esquece, bichinão Alquimista um pouco mais cedo Só pra dar um danozinho Filé Não é muita coisa Mas vai dar Mas vai ajudar Tá, vamos iniciar aqui Vou deixar acelerado E controlando aqui o Morteiro Tá, aqui Já vou trocar ele de novo Já vou usar Lidado da Gwendolyn em sequência Acho que eu tinha que ter usado Os Alquimistas um pouquinho antes Mesmo, mano Mesmo assim Um pouquinho antes de novo Ai, ai, ai Eu esqueci da Molotov dela De novo, cara Como pode ser tão burro? Como pode, né, cara? Nossa, parece estar pior do que antes, mano Essa minha tentativa foi pior que a anterior Eu não tô crendo Eu não estou crendo Que foi pior que a anterior Oi, essa aqui foi pior que a anterior Parabéns, bichiga Tu é um lixo Pera Eu tenho mistura ácida liberado Não tenho, não? E se eu pegar aqui Uma misturinha ácida neles Porque o Cross Breath Tava liberado, né, mano? Eu vou pegar uma misturinha ácida, pô Por que não? Por que não? E tu? Tu vai mirar aqui, irmão Tu vai mirar pra cá, senhor Dá ali, vamos Iniciei Ai, eu esqueci de mudar esse maluco Ah, não Ele tá lá na boca já Então eu dou umas marteladas Volta pra frente Vou usar a habilidade aqui Do Alquimista já Pra ele já ir dando um dano Vou usar as duas da Gwendolyn agora Que eu devia ter usado um pouco antes Na realidade Mas tudo bem E é isso É, é que aqui acabou mais cedo daí, né? Pelo menos a gente vai usar mais cedo A habilidade dele de novo De qualquer maneira Vamos ver se vai dar daí Eu já tô clicando aqui Igual um louco, ó Na habilidade do Alquimista, mano Eu vou usar a Molotov dela também E vamos torcer, cara Tem que ser agora Tem que ser agora Ai, eu errei aqui o Morteiro Meu Deus Estunou Ai Cara, se eu não tivesse errado o Morteiro, hein? Se eu não tivesse errado esse Morteiro Tá, pera O Grandão Ele vai ficar Eu vou mudar ele Naquela curva Segunda curva desse cara Eu vou mudar pra cá Aliás, eu vou fazer essa microzinha do Grandão também, mano Vou fazer a microzinha do Grandão também Tô nem aí Vai ser isso Esse cara Ah, deixa eu... Tava esquecendo esse aqui, né? Esse cara já vai ficar pra cá também Vamos lá Esse tu começa batendo lá Esse tu começa batendo lá E eu vou fazer o microzinho desses dois carinhas aqui E não esquecer de usar as habilidades certinho, mano Acelerar um pouquinho Troca aqui pra frente Tu já vem pra cá, Grandão Tu vem pra cá Tu vem pra cá Já vou usar o Alquimista com level 10 Tu vem pra cá Tu vem pra cá Vou usar a Molotov Ai, 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 ai Não sei porque eu fico lembrando dessa música Que não faz sentido algum Mas tudo bem Tudo bem Vou acelerar um pouco Eu tô com medo de ficar acelerando O certo não era eu ficar fazendo essas aceleradas, né, mano Vamos falar sincera Não era nem um pouco certo dar essas aceleradas assim Ai, eu vou usar a Molotov aqui Taca ele um pouco pra cá E já usar a habilidade no Alquimista Se botar Usei Tu vem pra cá, Grandão Tu vem um pouquinho pra cá, Grandão Tu vai vir pra cá agora Tu já vem pra cá Bom Snipei Nice Eu não Eu achei que já tinha matado tudo Meu Deus Vem pra cá Tu vem pra cá Não Aqui eu vacilei com o Grandão Aqui eu vacilei com o Grandão O Grandão tinha que ter continuado aqui E se Eu vender um desse e fazer um Tier 4 aqui a mais Vende um desse Faz um Tier 4 aqui a mais Pra usar essa habilidade quando tem T também E é isso Não vou ter uns mistura ácida E eu preciso desse cara Pra ele tirar a camuflagem dos DDTs Que sai do bad É isso É isso Vai, vamos tentar essa micro Mano Que raiva da rodada 100, cara Que reiva Que reiva da rodada 100 Vamos Vem pra frente Vem pra frente Grandão também Cara, aqui eu já vou usar a habilidade do Alquimista Então Ai, duro que aí eu No, 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 no Aqui foi ruim Nossa, aqui foi ruim Eu vou ter que colocar um colinho aqui Nossa, aqui eu já fiquei triste, tá? Nossa, aqui eu fiquei muito triste, mano Eu esqueci que ele só Muda os carinhas até o Tier 3, velho Tier 4 ali não funciona Poxa, isso me deixou triste, cara Mas tá bom Tá bom Força, foca e fel Ai, vamos tacar isso aqui Grandão já vem pra cá Tu já pode vir pra cá também A habilidade do Alquimista aqui Tacar o C pra cima E os... opa E C aqui, E C aqui Pra cá Pou Não, aqui foi ruim Foi... foi pior do que... Com certeza pior do que fazer os negocinhos aqui, tá? Tá, não foi uma boa ideia esse Tier 4 aqui, não Vamos deixar esses caras tudo assim Talvez um disparo mais rápido nele seria interessante também, né? Em vez de fazer aquele outro morteiro Tipo, esse morteiro aqui pode ir vivapo Ai eu pego o disparo mais rápido em todos eles Eu acho que é uma boa opção Porque aí vale pra quando ele estiver transformado E eu pego um Alquimista, mano Aleatório pra cá só pra dar dano, tá ligado? Sei lá, eu vou tentar isso daí, então Vou colocar lá na abertura Cara, eu já tô cansado de fazer essa rodada sem aqui, viu? Dios, milha amado Dios, milha amado, cara Nossa E essa habilidade do Alquimista eu tenho que colocar um pouco antes da level 10, eu acho Mas não tá... Acho que não faz tanta diferença, não Então não vou ficar reclamando Vamos, grandão Acerta o máximo que você der aí Durk é tipo... Danozinho merda que ele dá nessa situação aqui, né, velho? Aí já ajuda Talvez agora o Morteiro 502 seria melhor que esse 520 Não sei dizer Não sei dizer Ai, ai, ai Vamos usar essa habilidade Já vou mandar o grandão pra cá Ficar esperto com esse Mandar pra cá Grandão Vem mais pra cá, então Ai, ai Mudou, mudou Nice Não perdemos vida aqui Tá? Aqui eu não vou usar a habilidade da Gwendolyn Até ficar só os Moab, velho Vai, mais um tiro Mais outro Outro Vou usar a habilidade level 10 Mano, não Eu tinha que ter usado a habilidade de level 10 antes, né? Não é possível, velho Não é possível Já estão uns 10 minutos nisso, mano Cara E se? O grandão acho que não tá fazendo muita coisa Eu vou vender o grandão Vamos colocar esse pra cá Eu vou colocar um alquimista pra cá, ó E esse alquimista vai ser o do meio E eu vou fazer ele assim E aí eu uso a habilidade dele depois que estourar o Bad, tá ligado? Nesses que eu tô perdendo, mano Eu acho que eu vou tentar fazer isso Olha aí, sobra um de grana, hein? Sobra um de grana, cara Eu tô sentindo o que é agora, então Tô sentindo Tô sentindo Confia, confia Eu vou usar a habilidade aqui Esse cara começou a bater Usar level 10 Não posso usar level 4 agora, hein? Longe de mim usar level 4 do tier 4 ali do alquimista agora Por mais que eu queria esse dano aí, mano Por mais que eu queria esse dano aí rolando Vamos, 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 vamos Vamos lá, level 5 alquimistas Dá-lhe, alquimistas Não posso perder pros DDTs por sua vez agora E eu tô com medo de acontecer isso Ai Droga Cara, isso Eu acho que na hora que for estourar o badge Eu vou usar essa habilidade aqui sim, mano Tô nem aí, tô nem aí Vai, vamos vender esses caras Vamos fazer a mesma coisa Eu vou, vou gastar o Cara, eu vou gastar sim E se eu tirar esse maluco, mano? É mais um dinheirinho também, né? Pra gastar Eu não sei se compensa Gastar no quê, tá ligado? Como eu queria ter submarinos no meio agora Ai, fiz caquinha Vai ficar desse jeito agora, irmão Você vai ficar desse jeito aí agora Buru, 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 buru Cara, eu vou Sei lá, eu não sei nem como fazer um submarino aqui e me ajudar, mano Talvez aqui Aí ele dá um tapinha no badge quando o badge Vai desse jeito, vai desse jeito Pelo amor de Deus Agora eu tenho que ir Meu Deus, cara Se eu não tivesse No desafio assim Eu não tava tentando tantas vezes, não, tá? Ainda bem que eu vim pra cá Porque eu sabia que essa rodada Ia ser o Que era o que eu tava comendo mesmo Não é nem zoeira Isso que tem um alquimista do meio, mano Que era o que tava aqui pra ajudar a gente A gente fazer essa patifaria Ai, 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 ai Cima e embaixo, puxa e vai Cara, eu acho que eu demorei muito pra usar o alquimista, né? Ó, a gente que tá vindo aqui pra liberar de novo Usei Vai, ó Aqui eu ficar esperto, mano Tá, usei por garantia, mano Vamos voltar pra cá pra estunar esses caras Vamos, por favor Por favor, jogo Opa Uuuuh É isso, time Cara, devia ter uma forma mais fácil de fazer isso daqui Eu não enxerguei, né? Cara, interessante, interessante Assim, no final das contas Esse maluco não ajuda nessa rodada, né? Ele ajuda muito pouco Ele ajuda só nas cerâmicas, basicamente Mas o que brilha nessa última rodada É esse cara aqui E a gente gasta mó dinheiro só pra isso Só pensando na última rodada, basicamente Isso que é estranho, né? Mas foi bom Foi bom Ah, eu acho que a Gwendolyn foi melhor sim com o pet aqui, tá? Com toda certeza Principalmente no comecinho do jogo Ficar usando a molotov dela ali É isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado aí dos desafiozinhos Radioativa e Irade Qualquer coisa pode deixar nos comentários aí do canal Ah Desafios que vocês querem que eu faça Lembrando, eu não faço todos, tá? E também tem no Discord do canal Tem lá uma parte de sugestão de vídeos que eu olho lá também, certo? É isso Um abraço, bichigão Valeu Foi isso Um abraço, bichigão Um abraço, bichigão